Fala galera, hoje eu tô aqui pra fazer o meu primeiro Dalif, então vamos lá Desculpa pelo barulho, eu tô comendo batata Pera aí Pera aí gente, então vamos começar Essa cor é bem, um negócio é minha É preto Eu tô bem assim Aí Preta Cai meu cabelo Ele é assim Tem franja, né Então tem o que fazer Vai ser rosa, roxa Prefiro o preto que a minha cara Gente, eu vou colocar esse Pra mim eu tenho branco Então eu vou colocar o branco E eu vou pintar de Vou colocar vermelho as alcinhas Vou colocar esse Opa, peraí Vou colocar esse Opa, peraí Desculpa gente Agora a boca Eu sou assim Eu tenho bastante Isso no meu rosto Eu não tenho nenhuma Espinha Pra mim meu óculos é assim E a cor do meu óculos É quase azul Vou colocar um colar Eu vou colocar esse aqui Preto Eu quero de estrela Tem várias cores Eu quero rosa Aí agora Se eu colocar A imagem Pra mim gente Eu vou colocar Escolhações Porque É preciso Por enquanto Eu não vou ficar com nenhuma mesmo Nenhuma máscara Agora eu vou escrever Meu nome Michelle Opa Michelle Certinho Prontinho E vado com sucesso Então galera Esse foi o meu primeiro Dolif de hoje Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Um super beijo Pra todos vocês E Tchau